Mutumbashe, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho, é possível tocar Umbanda e Quimbanda juntos, no mesmo chão? Bom, dentro do nosso chão de Quimbanda, isso é totalmente inviável. Se a Umbanda for uma Umbanda cristã, cheio de dogmas cristã, moral cristã, sincretismos de santos católicos, isso é totalmente inviável. Porque são filosofias totalmente contraditórias, são ideologias totalmente contraditórias, não tem como. É totalmente impossível, totalmente inviável. Agora, se for uma Umbanda que hoje em dia é raro, uma Umbanda que não tenha sincretismos, uma Umbanda que não tenha dogmas cristã, aí sim poderia ser tocado tranquilamente os dois rituais no mesmo chão, o mesmo culto, dentro do mesmo chão. Mas se for essas Umbandas de hoje em dia é totalmente inviável. E não significa, quando a gente diz desta forma, que seria... Porque quando a gente fala desta forma, as pessoas já tem, já começam a olhar a Quimbanda como algo trevoso, algo diabólico, magia negra, nada disso. As pessoas têm que entender que ficção é ficção. Esses filmes enganadores, um monte de coisa aí, um monte de falatório, ficção é uma coisa, vida real é outra. E não, sabe, não é ter filosofias ou até um entendimento espiritual de uma outra forma que não seja cristã, não significa que você seja o diabólico, o trevoso, sabe? Não significa nada disso, entendeu? As pessoas têm que entender, as pessoas têm que compreender. E não significa você crescer oposto. Ah, você é oposto, anticristo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas têm que procurar, principalmente no Brasil, procurar, estudar, procurar, ir até as fontes. Como eu estava conversando esses dias com algumas pessoas e as pessoas, elas querem acreditar somente naquilo. É como se fosse um tampa-olho. Ela quer acreditar somente naquilo, cresceu naquilo, ouviu sempre aquilo, mas não busca se aprofundar e ir até o conhecimento, sabe? Procurar entender e ir até a fonte das coisas, da sua própria fé. Porque se você for analisar, se for pegar todas essas pessoas que se diz cristã e que julgam, que massacram as religiões de matriz africana, se for até elas e perguntar a cada uma se pelo menos elas chegaram perto das escrituras que elas se dizem, né? Se é a verdade, a única verdade. Mas eu não digo da Bíblia traduzida. Eu digo das fontes reais. Nem chegaram perto e nunca viram. Mas, pra abrir a boca, pra julgar, aí são vários. Então, as pessoas têm que procurar ter o conhecimento e, sabe? Ter o conhecimento, buscar o entendimento, as fontes e as raízes da sua própria fé. Então, não significa que a quimbanda, sendo, não tendo nada a ver, sabe? Com o lado cristão, de ideologias, de pensamento, de filosofia, sabe? Não significa que seja algo trevoso, seja algo diabólico, que bebe sangue, sabe? Que mata a criancinha. Não significa nada disso. Significa somente um pensamento inverso, sabe? Um pensamento libertador, entendeu? Somente isso. Por isso que são dois pensamentos diferentes. Então, seria por isso que não daria certo, não dá certo. Porque a quimbanda, ela veio pra quebrar as correntes da escravidão. Do pensamento, do espírito. Ela veio pra libertar e não pra aprisionar. Nada contra cada um. Com as suas crenças. Cada um com o seu modo de ver as coisas. Mas não daria certo. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Claro, isso é muito bom.